Sejam muito bem-vindos ao nosso Porto de Encontro. Nesta sessão, que assinala o nosso 6º aniversário e a 60ª edição, temos para vos proporcionar um final de tarde que esperemos que seja agradável, de boa conversa. Conversa essa em que vocês também podem participar, como é hábito. Os habitués sabem disso, mas nunca é demais repetir, relembrar. Para participar, basta colocar a questão num papel e depois esse papel ser-me à entrega e eu irei formulá-la, induçá-la ao nosso convidado. Papel também muito importante nesta sessão terá a nossa convidada especial, que já cá esteve, curiosamente, neste ciclo, há dois anos, como convidada especial também de Ana Luísa Amaral. Ela, Isabel Pires de Lima, reputada professora catedrática e antiga Ministra da Cultura, que se irá juntar à nossa conversa lá mais para diante. Quanto ao nosso convidado central, o autor em destaque esta tarde, tem um currículo de tal forma rico que eu terei que ser bastante breve, caso contrário, parte da sessão seria gasta quase a enunciar todo o seu vasto e valioso currículo. De forma muito sintética direi que foi um dos fundadores do CDS, é uma figura muito importante da nossa vida pública há pelo menos 40 anos, tem um percurso muito valioso do plano político, desempenhou inúmeros cargos, foi Primeiro-Ministro Interino, Vice-Primeiro-Ministro, Ministro dos Negócios Estrangeiros por duas ocasiões, Ministro da Defesa e também Presidente da Assembleia Geral da ONU, como se recordarão também muito bem. No plano direito é também uma sumidade, professor de direito, com inúmeros livros publicados sobre essa matéria, e iremos falar dessas áreas, mas hoje o que nos atrai sobretudo é a parte, no fundo, literária. Ele tem um novo livro que estará em foco, naturalmente, na nossa conversa. Esse é o mais recente dos vários que ele já publicou fora do campo do direito, da Lusitânia-Portugal, 2 mil anos de história, e vai ser sem dúvida o ponto de partida, ou aliás, vamos falar desse livro durante a nossa conversa, em que também podem participar. Sem mais demoras, professor Diogo Freitas do Amaral, uma salva de palmas, por favor. Aplausos Muito bem-vindo, senhor, muito bem-vindo. Aqui ao centro, vamos? Ao centro. Aplausos Bem-vindo ao Porto, professor. Obrigado. Sei que a viagem foi um bocado atribulada para chegar cá, mas chegou-se um salvo. Eu estava no Freixo, quis vir a minha reta para aqui, mas foi cortado o caminho pela PSP, que estava a bloquear o centro da cidade, creio que para a construção de uma grua, ou colocação de uma grua, ou uma coisa assim. Bom, e depois nós íamos sempre querendo virar para cá e a polícia a mandar-nos para lá. De maneira que, olha, da estação de São Bento, com estes vários bloqueios e sentidos imperativos, acabámos de reparar às Antas. Legere-me virar. O GPS, que dizia que estávamos a dois quilómetros e meio daqui, bom, nas Antas dizia que estávamos a oito. Eu aí apanhei um susto, e foi quando falei com o doutor Eduardo Boavida, porque comecei a ver que estava o horário todo, mas enfim, depois lá conseguimos encontrar a Boa Vista, e a partir daí foi mais rápido. Estamos no Porto, capital do Norte, e o seu professor é também um homem do Norte. Sim, senhor. Que ligações é que mantém ainda com esta região? Nasci da Póvo de Varzim, que é um concelho muito ilustre, porque lá nasceu o grande Eça de Queiroz. Temos aqui uma queirosiana. É verdade. Bom, e o concelho da Póvo de Varzim pertence ao distrito do Porto. Portanto, de certa maneira, também sou portuense. Bem, 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 bem. Mas que vínculos é que foi mantendo com essa região? Visita com frequência? Eu tenho, vamos lá ver, eu tenho alguma família a viver no Porto, embora neste momento, infelizmente, já quase só da geração idêntica à dos meus filhos, porque os mais velhos da minha idade já faleceram. Tenho uma tia muito querida, que está aqui presente, a viver em Guimarães, na casa que era dos meus avós. Venho mais a Guimarães do que ao Porto ou do que à Póvo. E não é por preferência, é porque me chamam mais vezes. Bom, tenho colaborado em muitas iniciativas, quer da Câmara de Guimarães, quer da Capital Europeia da Cultura, que é da Sociedade Martins Charbento, portanto, tenho sido convidado para... Escreveu um livro marcante sobre o Dom Afonso Henriques, não é? É verdade, é verdade. E esse livro, sobre o Dom Afonso Henriques, tem muito a ver com a história da minha família e com a minha própria história pessoal. porque eu, em miúdo, vinha com os meus pais passar o Natal, a Páscoa e as férias de Setembro em Guimarães ou nos arredores. Bom, e era matéria permanente de conversa a figura do Afonso Henriques. E mais, muitas vezes, ao sábado ou ao domingo à tarde, como ainda não havia televisão, não éramos muito dados a ouvir rádio, portanto, não havia assim muito o que fazer, íamos todos brincar para o Castelo de Guimarães. Eu e dois primos meus, que infelizmente já faleceram, mas que tinham idades próximas da minha, e, portanto, nós, pode-se dizer que a nossa juventude, até quase à entrada na universidade, passou-se muito em Guimarães e no Castelo, e ouvindo constantemente histórias sobre Dom Afonso Henriques. Acontece que eu, a certa altura, provovi, por encargo da Câmara Municipal de Guimarães, um congresso histórico em Guimarães, o segundo de uma série de quatro ou cinco, o primeiro que tinha sido organizado pelo meu pai, o segundo, o terceiro e o quarto foram por mim, e depois passou para outras mãos, mas o primeiro dos congressos que eu organizei era justamente sobre a figura de Dom Afonso Henriques. E houve imensas comunicações, mais de uma centena, de professores portugueses, de professores espanhóis, de professores de outros países. Lembro-me que havia um professor belco e salveu-lhe um professor alemão. Bom, e que trouxeram bastantes dados novos sobre a figura do Afonso Henriques, que estão, aliás, todos publicados em atas, as quais foram editadas pela Câmara de Guimarães. Bom, e eu, quando cheguei ao fim daquilo, disse, mas nós sabemos, temos a sorte de ser um país que sabe qual foi o seu primeiro reino, e não sabemos quase nada acerca dele. Bom, então lembrei-me de promover um programa de televisão, ou até uma novela com seis episódios. Bom, a RTP escreveu, mas dizia que tinha muito interesse nisso. Depois as pessoas que estavam a trabalhar no assunto, que eram especialistas da matéria, de fazer filmes, etc., apresentaram o guião, receberam um primeiro cheque como pagamento do trabalho inicial do guião, e a partir daí nunca mais recebemos nem cheques, nem instruções, nem apoio. Isso foi há quantos anos? Deixe-me ver, isto foi, talvez, por volta do ano de 97, 98. Já eu tinha voltado da ONU, portanto, não era com certeza contra mim, mas a verdade é que a RTP parou. Bom, eu lembro-me que no tempo do governo Betudorão Barroso, que foi para aí um ano ou dois anos antes do governo do agente Sócrates, eu falei a um dos ministros adjuntos dele a contar-lhe esta história, a dizer, não percebo qual é o problema, ao menos digam-me porque é que não podem fazer. Ele diz, esteja descansado, professor, que eu vou tratar disso. E no dia seguinte, ele disse, pode ter a certeza que dentro de um ano estará em sua casa a ver uma série de seis episódios sobre a vida e os feitos de Dolfo Zé Rios. Oh, senhor ministro, fico muito grato e tal. Bom, até hoje. A série não foi feita, não passou. E pronto, e eu... Nem foram dadas mais explicações. Não houve mais nenhuma explicação. De modo que são coisas que acontecem e que ficam por explicar. Tive pena. Tive pena porque acho que a vida do D. Afonso Henriques, quer do ponto de vista político e militar, quer do ponto de vista amoroso e familiar, é uma vida muito rica e, por assim dizer, muito moderna, com várias amantes, além da mulher legítima, com vários filhos ilegítimos, etc. Uma disputa entre um filho legítimo e um filho ilegítimo sobre quem seria o sucessor dele, etc. Tinha todos os ingredientes para dar uma novela interessante para os telespectadores de hoje. Mas acharam que não. E, portanto, assim ficou. Mas daqui e desta frustração enorme que eu senti, resultou a decisão então, vou escrever um livro. Vou escrever um livro não muito grande, não muito científico, com muitas notas e tal, mas, claro, acessível, de tal forma que o público mais largo tenha acesso e possa ficar... E teve um grande eco junto dos leitores, eu recordo-me disso. Só lhe digo que foi o livro, o meu livro que se vendeu mais até hoje. Bom, tenho esperança que aquele que vamos comentar daqui a pouco possa chegar lá perto, não tenho certeza, mas, de facto, foi um livro que vendeu 70 mil exemplares. Assim, de rajada, um ano e meio, o que para Portugal é muito bom. Lembro-me de ter ficado em segundo lugar a seguir ao escritor José Saramago, que já tinha o prêmio Nobel, de maneira que, enfim, achei que fiquei muito bem colocado e revelou, de facto, que havia um interesse enorme das pessoas por conhecer melhor o nosso primeiro rei. Nessa altura, recebi muitas cartas de pessoas que eu não conhecia a felicitarem-me. Algumas diziam até que foi o primeiro livro de história que eu consegui ler até ao fim. Bom, e quase todas me diziam faça agora a biografia do D. João II. Eu, nessa altura, não estava muito virado para aí. Hoje, arrependo, não ter feito. Porque eu hoje, percebo, eu estudei bastante bem o D. João II a propósito desta história que agora publiquei. E acho que é uma figura, de facto, fascinante. E que foi, que era um gênio da estratégia, da visão global e universalista do papel de Portugal. Enfim, mas na altura não tive esse ímpeto. O seu professor pertence a uma família de escritores. Digo isso porque tem pessoas muito próximas que também são escritores. A sua esposa, Maria Roma, com o seu Dono e Maria. Está aqui presente. gosto mesmo. E o seu filho, um dos filhos, o Domingos Amaral. É uma família de escritores mesmo. E tenho uma filha, a Filipe, que também está aqui presente, que é pintora e que já fez exposições não só em Portugal como em Itália e que teve bastante sucesso como pintora, quer óleo, quer acrílico. A outra filha é farmacêutica, ele é financiado em farmácia e trabalha hoje num serviço chave de todo o nosso sistema de saúde, que é a Administração Central de Saúde no Ministério. Logo abaixo do Ministro. E tem a seu cargo uma coisa que eu acho muito interessante, deve ser muito interessante, ele seria capaz de fazer, mas ela é, que é a monitorização de como é que os hospitais portugueses todos cumprem ou não as regulamentações sobre medicamentos nas suas farmácias. Para dar uma ideia, só a farmácia hospitalar do Hospital Ergas Menis, que é um hospital de Lisboa, em 88, que o Estado português tem no país, só a farmácia hospitalar do Ergas Menis tem um orçamento anual de 4 milhões de euros. Isto para ver a importância que a parte dos medicamentos tem realmente. Já agora é perfeito para fazer votos para que a Agência Europeia do Medicamento venha para aqui, para o Porto. Parece que não está fácil. Mas, enfim, é preciso... Mas voltando um bocadinho à ligação às artes que está na família. Como a vida tão preenchida que o professor tem tido no campo político, de direito também, sempre teve devido tempo para a fruição da cultura nas suas diversas manifestações, livros, artes, exposições? Vamos lá ver. O primeiro contacto que eu tive com aquilo que se chama cultura em sentido amplo foi através do meu avô materno que era compositor e organista e que me ensinou a tocar piano. A minha mãe também tocava bem piano. Depois tive lições com uma professora de piano que... Bom, e que eu toquei piano dos meus 7 aos 17 ou 18. Só parei quando entrei na faculdade de direito porque percebi que eu deixava o piano, o cavalo, a ginástica, etc, etc, ou não conseguia fazer o curso com boas notas. Tenho muita pena de ter perdido, hoje não consigo tocar nada, mas cheguei a dar um concerto da Rador da Cessa com 10 anos em que toquei, se bem me recordo, uma peça do Bach, uma valsa do Chopin e duas peças de Beethoven. E foi, digamos, o primeiro êxito familiar de uma pessoa cujo nome era completamente desconhecido. E essa paixão pela música clássica ficou? Essa paixão ficou, não como executante, mas como pessoa que tem uma enorme coleção de discos e que os ouve frequentemente, que vai a concertos, que vai à ópera. Depois desenvolvi um interesse ainda maior pela ópera e fui com a minha mulher durante 20 anos seguidos ao Festival de Salzburgo em agosto, que é provavelmente o melhor festival de música e de ópera que existe atualmente no mundo, além de ter ouvido ópera nos principais teatros de ópera que existem em Nova Iorque, em Washington, em São Francisco da Califórnia, em Madrid, em Paris, em Londres, em Berlim. Só ainda não fui ao Scala de Milão e já fiz uma promessa à minha mulher de que em breve, logo que pudermos, vamos a Milão e iremos pelo menos ouvir uma ópera ou duas, porque o Scala tem ópera todo o ano, todo o ano, mesmo durante as feiras de verão, tem ópera todo o ano. E, portanto, qualquer semana que a gente vá pode ouvir a ópera da cidade. E quanto a gostos literários, ser oriundo da terra do S contribuiu para... E quero fazer aqui um elogio aos programas que existiam nessa altura no 6º e 7º ano do Liceu, correspondendo hoje ao 11º, porque eu, tendo escolhido uma alínea de letras barra direto, teve uma cadeira de história da literatura portuguesa. Bom, e essa cadeira pôs-me em contato com os principais autores portugueses. Eu, muito rapidamente, fiquei um grande admirador da Eça de Queiroz. Sei que no Porto, provavelmente, se houvesse um referendo, Camilo Castelo Branco venceria, provavelmente, mas, para mim, o Eça de Queiroz, e não é por causa de termos nascido na mesma terra, mas, de facto, é uma pessoa... As suas obras enchem-me completamente das medidas. Eu já devo ter lido e relido, pelo menos cinco ou seis vezes, todas as obras principais do Eça de Queiroz e acho que ele, além de ser um grande escritor, um grande romancista, teve um mérito extraordinário. É que pôs os portugueses todos a escrever como ele escrevia. Até ele... A tentar. A tentar. Até ele, os portugueses escreviam de uma forma muito gongórica, muito vinda ainda dos séculos de 6 a 7, de 8, a senhora professora do Eça de Lima corrigir-me-á, se eu estiver a dizer alguma coisa errada, e a partir do Eça de Queiroz as pessoas aprenderam a escrever de uma maneira mais simples, de uma maneira mais enxuta, sem tanto o algoritmo. E quanto à forma de ver o país? É frequente dizer-se que a sua lucidez, a argúcia com que ele falava sobre a sociedade portuguesa, o modo de ser dos portugueses, se mantém, na sua opinião? Eu acho que muito do que o Eça de Queiroz escreveu sobre Portugal e sobre os portugueses, e sobre certos tipos de portugueses, é de uma atualidade extraordinária. Nós, por toda a parte, encontramos o Abranhos e outras figuras que o Eça retratou para sempre, acho eu. Quanto a Portugal, eu acho que o Eça de Queiroz oscilava entre momentos de grande abatimento e de crítica profunda, dizendo que isto era pior que a Turquia e que não tinha a salvação possível e que era o país mais inculto e mais atrasado da Europa e tal. E oscilava entre este sentimento e o sentimento de imenso patriotismo. Como se pode ver, por exemplo, na ilustre casa de Ramires e numa obra pequena, mas admirável, chamada Salve-lhe a Revolução, e em que ele faz um, é um conto, faz uma breve referência ao que era a vida em Portugal depois de terem sido invadidos pelo exército estrangeiro. Ele não identificava, mas percebia-se que eram os espanhóis, e a tristeza profunda que o invadia e a culpa que a geração dele tinha tido ao dizer tanto mal de Portugal e que era preciso educar de outra maneira a juventude para que um dia Portugal voltasse a renascer e a ser grande, etc, etc. Portanto, ele oscilava um bocadinho entre as duas coisas. Devo dizer que na época a grande maioria dos escritores e dos pensadores eram muito pessimistas em relação a Portugal. Porventura, com alguma razão, não foi das nossas melhores épocas, sobretudo a partir do ultimato, começou tudo a correr mal, não é? Mas, 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 por exemplo, o ponto em que eu discordo é que o S. de Queiroz também era muito crítico e sarcástico relativamente ao rotativismo constitucional da segunda metade do século XIX e eu, pelo contrário, acho que, com defeitos, e sem ter a genuinidade que tem a Inglaterra, em todo caso, foi um período de paz e de progresso. Aliás, fala disso no livro. Foi um período de paz e de progresso com o qual Portugal muito beneficiu. Teria alguma coisa de artificial, porque, como alguém dizia, em Inglaterra os governos é que saem das eleições, em Portugal são as eleições que saem dos governos, porque era hábito o governo ganhar as eleições. Bom, mas seja como for, eu acho que foi um período muito interessante que revelou grandes estadistas, o Fondo Espera de Melo, sem dúvida nenhuma, o José Luciano de Castro e outros que se afirmaram como grandes estadistas durante esse período que fizeram uma obra notável quer aqui na metrópole, quer no trabalho. Por exemplo, todo o trabalho de ocupação efetiva do centro e do leste da Angola foi feito nesse período e por decisão dos governos, quer regeneradores, quer progressistas, que se sucediam no poder. De modo que, nesse ponto e com a devida vénia, quem sou eu para comentar ou criticar o Eça de Queiroz, mas eu discordo da visão dele. Era uma visão muito pessimista como na época. Repare, ele tinha um grupo de amigos que se reunia regularmente, não sei se era todos os dias, se era todas as semanas, chamado Os Vencidos da Vida. Eles que eram, porventura, dos mais brilhantes, dos mais extraordinários escritores e pensadores portugueses de toda a nossa história, consideravam-se os vencidos da vida, consideravam que a vida os tinha vencido. Isto é, que não tinham conseguido fazer passar à prática as ideias, os ideais, os projetos de que as suas cabeças estavam cheias. Mas se eles tivessem podido sobreviver mais de 10 ou 20 anos, eram capazes de ter ficado com outra ideia, porque a partir de certa altura Portugal começou mesmo a pôr em prática esses projetos e essas ideias. Já lá vamos à história, voltar à história e para falar sobretudo do seu novo livro, uma breve incursão pela política que também fez parte e faz parte da sua vida. Sim. É um capítulo definitivamente fechado? Olha, eu aprendi com muitos escritores e políticos que nunca se deve dizer nunca. E, portanto, eu não vou dizer que está definitivamente fechado, mas acho que é altamente provável que estás. Eu tenho 76 anos, vou a caminho dos 77, como se diz aqui para o norte, vou em 77. Teve uma vida muito, muito cheia. Primeiro, fui um estudante muito, que barrava muito, que estudava muito. Aliás, aos 26 anos já tinha o doutoramento. Exatamente. Bom, portanto, foi o estudo do liceu, os 5 anos do curso de direito, mais um ano de mestrado, mais 2 anos e meio para o doutoramento, não parei um segundo. Bom, até posso contar que em 1965 eu casei com a minha mulher, estamos casados há 52 anos, e fizemos uma lua de mel de um mês, que é uma coisa que hoje raramente se consegue, mas fizemos. Eu acabei os meus exames em juros, casei no dia 31 de juros, no dia 1 de agosto partimos para a nossa lua de mel, no dia 31 de agosto voltámos, e no dia 1 de setembro às 9 da manhã eu estava a escrever a minha tese de doutoramento. O meu pai dizia que a minha principal qualidade era ser metódico, e realmente, pelo menos nisso eu fui. Bom, isto vinha a propósito de… Estava a falar no fundo do seu percurso, da forma como conseguiu… Se a política já havia um capítulo fechado ou não. Portanto, eu trabalhei muito até essa altura. Depois, em 74, meteu-se… Até ali dei aulas, escrevi livros, dei pareceres, etc. Tenho três teses publicadas, a tese de mestrado, a tese de doutoramento e a tese que apresentei às provas de agregação a pesar de não ser obrigatório. Tenho as três publicadas na área do direito administrativo, que foi aquela em que eu decidi especializar-me, e não estou nada arrependido. Se fosse hoje, voltaria a fazer a mesma escolha. De repente, vem o 25 de Abril, em 1974. Eu tinha 32 anos. Tinha acabado de me doutorar há três ou quatro anos. Tinha feito o serviço militar. Eu fiz serviço militar na Armada, Marinha de Guerra, desde 67 a 71, quase quatro anos. depois estive mais três anos e meio como professor e em 74 veio o 25 de Abril. E logo na noite de 25 de Abril, na proclamação que o General Spino, ainda não Presidente da República, mas já Presidente da Junta de Salvação Nacional, leu aos microfones da Rádio e Televisão Portuguesa, ele fez um apelo em nome da Junta e do Movimento das Forças Armadas para que todos os portugueses participassem na construção da democracia. Bom, eu senti-me interpelado. Eu há muitos anos que tinha esse desejo. Pensei que o professor Marcelo Caetano seria capaz de fazer uma evolução parecida com aquela que fez mais tarde o Adolfo Soares em Espanha, mas não foi. E, portanto, eu decidi participar. Bom, até participei mais cedo do que pensava, porque logo do dia 2 ou 3 de maio, portanto, 8 dias depois do 25 de abril, recebi um dofonema em nome da Comissão Coordenadora do MFA, um dofonema em minha casa, dizendo que a coordenadora me convidava para ir nessa noite ao Palácio de Belém, por volta das 9h30, para uma discussão dos problemas políticos do país. eu fiquei um pouco sem perceber o que é que estava a passar, nunca tinha feito política a nível nacional, só restritamente na Associação de Estudantes da minha Faculdade e não percebi muito bem. Dali a meia hora telefona-me o meu amigo e colega, o professor Alberto Xavier, e dizia, recebi um telefonema para ir a Belém, então, achas que nos vão prender? acho que não fizemos nada de mal para sermos presos, mas então o que é que será? Não faço ideia, mas se tu quiseres eu passo por tua casa e levo-te no meu carro, vamos até lá e logo veremos. Chegamos, quem é que estava na sala de espera? O doutor Álvaro Cunhal com o Otávio Pato, o doutor Mário Suárez não estava, porque estava no estrangeiro, estava o doutor Salgado Zanha e uma outra figura do PS, que eu já não me lembro bem quem era, podia ser, por exemplo, enfim, não me lembro se era o Almeida Santos, pelo PSD, também não estava o doutor Sá Carneiro, que estava fora, mas estava o doutor Francisco Alsemão e o doutor Magalhães Bota e depois estava eu e o professor Alberto Xavier sem sabermos porquê. Não conhecia nenhuma dessas figuras, não? Pessoalmente, só conhecia o doutor Alsemão, não conhecia mais ninguém e se lá estivesse o doutor Mário Soares ou o doutor Sá Carneiro também não os conhecia. Lá esperámos um pouco, fomos para a reunião, estava toda a comissão coordenadora do Eben Fial, com os nomes todos, Vasco Gonçalves, Melo Antunes, Vitor Alves, etc, 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 e também a ala espinolista, representada pelo Almeida Bruno, Firmino Miguel, etc, etc. Bom, e começam a reunião dizendo nós estamos aqui para discutir o programa do primeiro governo provisório. Estão aqui representadas as forças políticas que nós achamos que devem integrar o primeiro governo provisório. O PCP, o PS, o PSD, que já tinha sido anunciado pelo doutor Sá Carneiro na televisão e depois voltou-se para mim, para o Alberto Xavier e disse e os representantes daquilo que nós queremos, do que nós desejamos que venha a ser um partido liberal ou conservador. E eu por acaso disse, olha, conservador ou liberal não será de certeza, mas poderá até vir a ser democrata cristão. Mas nessa altura tinha alguma ideia da formação? Nessa altura não tinha. Bom, e até puso o problema, já agora conto esta pequena história, até disse, bem, se realmente esta reunião é feita com os partidos que vão integrar o governo provisório. Como eu e o meu colega Alberto Xavier não temos nenhum partido, nem estamos a pensar fazendo nenhum, pelo menos para já, não sei se nós estaremos a mais numa reunião que é feita com os partidos que vão fazer parte do primeiro governo provisório e que tem por objetivo discutir o programa desse governo. Bom, curiosamente, foi o elemento mais à direita dos que ele estava, o coronel Almeida Bruno, que viria mais tarde a ser um bom amigo meu, que me disse, bem, senhores professores, nós convidámos para discutirem connosco o futuro de Portugal. Se os senhores professores não querem discutir connosco o futuro de Portugal, quase que eu vou desair. Bem, eu aí senti-me um pouco tocado e pedi a palavra, disse, senhor coronel, senhores oficiais, eu quero esclarecer aqui uma coisa. Se esta reunião tem por objetivo discutir o futuro de Portugal com a Comissão Coordidora do EBFA, eu tenho o maior gosto em ficar, e o meu colega Alberto Xavier penso que também, ele disse que sim, com a cabeça de mal. Mas tinham-nos dito do princípio que isto era uma reunião com os partidos que iam integrar o primeiro governo provisório para discutir o programa desse governo. nessa reunião em que nós achamos que não temos legitimidade para participar. Agora, se o objeto é mais amplo e é discutir os principais problemas de Portugal, conta connosco. E aquilo ficou resolvido. Por acaso, foi, curiosamente, foi engraçado, porque o reboque veio da pessoa mais à direita. E depois, o abraço, o acolhimento veio de uma das pessoas mais à esquerda, o presidente Cunhal Melo em Tunes, que disse, não, não, estão aqui muito bem, e devem ficar e precisamos muito de ouvir as vossas opiniões, porque nós sabemos muito bem que desde há quatro anos o professor Freitas do Amaral e o professor Alberto Xavier publicam quesionalmente um suplemento ao Diário de Notícias chamado Economia e Finanças que vai muito para além dessas duas matérias, que trata de questões políticas, administrativas, internacionais, etc, e de onde resulta um pensamento económico claro, que é diferente dos outros três que a questão, e portanto nós temos muito gosto e é por isso que os convidamos para estarem aqui, ou seja, foi por esse trabalho que fomos fazendo ao longo de quatro anos, chamando a atenção para que na Europa civilizada, democrática, não havia só partidos de esquerda, também havia partidos de centro e partidos de centro-direita, etc, 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 que foi por isso que o MFA reparou em nós e nos convidou para aquela reunião. Bom, a partir daí fui convidado pelos nossos pílulas à Presidência da República para pertencer ao primeiro Conselho de Estado que Portugal teve, em 74, 75, foi muito interessante, talvez mais interessante ainda do que a participação dos governos professores, porque conheço várias pessoas que participaram e me disseram que não foi assim tão interessante como isso, havia muito debate ideológico e pouca capacidade de decisão concreta. Bom, e portanto, eu estava... E o ensino da política ficou, digamos? Estava eu e comecei a receber apelos de várias pessoas, de vários lados, não só das bobas, do Porto, de Coimbra, de Guimarães, etc, para fazer o partido. Estava eu na dúvida, já era amigo de uma gera mar da costa, já tinha um grupo de amigos que se reuniam todas as semanas e que tinham as suas ideias e tal, começaram todos e eu dizia mas eu não sei se sou eu que tenho mais qualidades para liberar e eu dizia mas tu é que estás no coração de Estado, tu és o único de nós todos que tem uma legitimidade à luz deste novo regime. Bom, estava assim quando um dia o Cordel de Almeida Bruno, que era chefe da Casa Militar do Presidente da República, António de Sepino, que é sido nomeado em maio, aí por junho, no fim de junho, no princípio de junho, ele pede para ir falar comigo na minha casa e diz eu e todos os oficiais que pensam como eu e penso que o nosso General Spittle também, mas ele não me mandou o recado, nós achamos que você devia fazer um partido porque o PSD diz que é de esquerda, o PSD é de esquerda, o PCI é de esquerda, não podemos ter só partidos de esquerda, vocês têm que fazer um partido ou de direita, ou de centro-direita, ou de centro, o que vocês quiserem, mas não diga como todos dizem que querem caminhar para o socialismo. Nessa altura o PSD com um sentido de oportunidade muito grande, outros dirão oportunismo, não sei, dizia que queria caminhar para o socialismo e quase não se percebia a diferença entre o PSD e o PS. Bom, de maneira que com este impulso e com a promessa de fortes apoios da parte do MFA que não era muito à esquerda, nós começámos a entusiasmar-nos e começámos a ter cada vez mais apelos. Chegou a haver um ex-secretário de Estado do último governo de Marcelo Caetano, que foi na minha casa, que era professor universitário, que foi na minha casa, a dizer-me é verdade que o professor Freitas de Manaus vai fazer um partido político, nessa altura já tinha ouvido que sim, é verdade, é aí que vou fazer, se quais tu és que eu fiz. Ah, então não tenho eu que fazer nada e vou para o Brasil. E foi-se embora. Nunca mais voltou. creio-me, até hoje. Mas, enfim, as coisas aconteceram de uma forma muito espontânea porque ninguém estava a contar com o golpe do 25 de Abril naquela altura. Eu tinha a intuição de que alguma coisa se andava a passar e tinha a intuição de que aquele regime estava a chegar ao fim. Foi, aliás, por isso que recusei ser ministro do governo do professor Marcelo Caetano. Mas, não sabia de nada, nem de datas, nem do nome do MFA, etc, não sabia. E, portanto, tirando o PCP e o PS, que eu suponho que estavam mais ou menos informados, não houve, não havia grande preparação. O doutor Sá Carneiro, que tinha, entre outras, muitas qualidades, a qualidade da rapidez da decisão, percebeu que era àquela altura e logo no terceiro ou quarto dia depois do 25 de Abril foi à televisão e disse vou fundar ao partido político assim, assim, assim. E tomou a dianteira. Bom, nós ainda hesitámos um bocado e tal. O CDS acabou por ser criado só em julho. A ideia do nome partiu de quem? Nós tínhamos vários nomes, fizemos uma reunião dos fundadores, que eram 20 e tal, e apresentámos vários nomes, fomos de superminidade, ficaram dois. e o nome mais votado não foi o Centro Democrático e Social, foi Partido como é que era? Partido da Democracia e Progresso, PDP. E foi votado e foi decidido nessa Assembleia que era esse o nome. O anúncio público seria feito dois dias depois. Ora, no dia seguinte aparece nos jornais a notícia de que no Porto tinha sido criado o Partido do Progresso. Bom, e eu e o Engenheiro Amar da Costa dissemos é impossível um dia depois anunciar o Partido Democracia e Progresso. Vamos optar pelo segundo nome mais votado. E daí ficou o CDS. Vamos ter que avançar no capítulo da política que é muito interessante e dariaz não a uma mas a várias sessões. Para terminar este capítulo e antes de falarmos propriamente do livro sugiro que antecipemos um segmento, uma parte característica das nossas sessões que conhecem bem que é o álbum de memórias uma altura em que o convidado vai comentando imagens selecionadas por ele próprio representativas do seu percurso político neste caso penso que são mais de percurso político embora haja também fotografias de vários âmbitos portanto podia só que começassem a projetar. Se quer é melhor levantarmos o seu professor. É este o micro? Não é necessário o microfone não é? para onde é que vamos? Pode ser aí de lá. Sim, sim. Bom, isto é de 1979 é salvo erro a reunião em que fizemos uma conferência de imprensa para anunciar a criação da Aliança Democrática e portanto lá está a Aliança Democrática com os símbolos do PSD do CDS e do PPM e os respectivos presidentes doutor Sá Carneiro ao centro eu à direita dele arquiteto Colossal Ribeiro de Teles aqui o engenheiro Amar da Costa e ali o doutor Leonardo Ribeiro de Almeida que viria a ser presidente da Assembleia da República nos anos dá a ver Podemos avançar então? Bem isto foi foi estamos aqui no Porto talvez o maior comício que o CDS conseguiu fazer no Porto nas eleições de 1976 nós em 75 tínhamos tido muita dificuldade em fazer campanha mesmo no Norte tínhamos os comícios muito interrompidos por movimentos de extrema esquerda e em 76 já se tinha dado 25 de novembro já estava tudo muito mais calmo mais estabilizado podemos fazer comícios em todo o país sem problemas e havia havia um movimento grande para aumentar a votação do CDS e de facto nesta eleição que se deu uns dias depois deste comício o CDS passou de 7,5% para 16% dos votos e de 16 deputados para 43 deputados e no mesmo ano em dezembro nas primeiras autárquicas o CDS que não tinha nenhuma câmara passou a ter 38 presidências de câmara nós à altura achávamos muito pouco mas hoje acho que foi bastante bom para quem começou do zero hoje não há nenhum partido que consiga mobilizar tanta gente este comício foi o comício que em princípios de abril de 76 nós conseguimos fazer na Avenida dos Aliados por trás de mim e das outras pessoas está o edifício da câmara que encheu completamente a Avenida dos Aliados e realmente nos deu a sensação de que íamos subir e que íamos subir consideravelmente o Engelio Mar da Costa que era mais só um minuto que era mais otimista do que eu dizia nós vamos chegar aos 20 eu dizia não talvez não no dia da votação nós votámos os dois no Liceu Camões em Lisboa no dia da votação cruzámos-nos com um casal que disse em casa assumimos todos o CDS mas a resolução está muito próxima estamos em abril de 76 a resolução só terminou em novembro de 75 portanto nós decidimos que desta vez metade vamos votar no CDS e metade vamos votar no PSD eu disse mas o que é isso são todos CDS e a resposta foi porque se o senhor professor tivesse um resultado muito alto matavam-no eu fiquei completamente caiu o meu coração aos pés não acho nada que me matasse mas enfim pronto foi o que foi foi realmente o número aqui estamos em finais de 82 depois de a Assembleia da República ter aprovado por maioria superior a dois terços a lei de defesa nacional e das forças armadas que pôs termo ao conselho da resolução este é o senhor general Melo Egídio que era na altura chefe do estado maior general das forças armadas e que neste dia o dia da promulgação da lei se houver 22 de novembro de 1982 eu fiz um discurso e apresentámos os dois porque neste dia além da entrada em vigor da lei e por causa dela aconteceu uma coisa que é rara é que até ali o chefe do estado de manhã general tinha categoria equiparada a primeiro-ministro eu era vice-primeiro-ministro e ministro de defesa portanto eu é que ia falar com ele ao gabinete dele a partir daquele momento ele passava a ser o primeiro subordinado do ministro da defesa e portanto eu passava a estar acima dele aliás perguntei-lhe 15 dias antes se ele pessoalmente se sentiria mal nessa situação porque se ele se sentisse mal eu estaria pronto a promover a substituição dele e eu disse não senhor professor senhor ministro senhor professor não me sinto nada mal até agora a lei era uma agora a lei passa a ser outra eu compro a lei era uma excelente pessoa ajudou muito a elaboração da lei de defesa nacional das forças armadas foi digamos um elo de ligação muito importante entre o governo e o ministro da defesa e as forças armadas designadamente representadas pelos chefes de estado maior foi uma pessoa de grande creveira infelizmente já morreu mas desempenhou um papel essencial até porque o senhor general comando e antes presidente da república disse a todos que não queria ter a menor intervenção na elaboração daquela lei e não teve e portanto quem de facto fez esse papel de ligação vamos avançar então podemos mudar aqui estão os três líderes da ADE não sei exatamente em que momento provavelmente ainda em campanha eleitoral não sei bem mas enfim demos-nos sempre muito muito bem os três e esse foi um dos segredos e devo dizer que se não tem havido camarade eu estou convencido que a ADE teria governado pelo menos duas legislaturas porque de facto nos entendíamos muito bem mas enfim com o camarade tudo ficou inviabilizado aqui é mais cedo em 78 quando o CDS faz um acordo com o PS do qual resultou aquilo a que se veio chamar governo PS-CDS bom não era o título oficial o título oficial era acordo de incidência governativa parlamentar entre o PS e o PSD para a formação do governo PS com ministros do CDS bom havia pessoas na direcção do meu partido que diziam ah mas isso isso é um título horrível isso não nos dá força e eu disse não se preocupem porque os jornalistas vão se encarregados de chamar governo PS-CDS e foi o que aconteceu ficou para sempre com o governo PS-CDS este é o aumento da assinatura do acordo entre os dois partidos entre mim e o Dr. Mário Soares está ali o Dr. Salgado Zanho e à direita dela o professor Jorge Campinos infelizmente também já falecido mas que fez parte deste governo a propósito deixa-me dizer-vos eu acho que este governo que ficou com má fama a esquerda achou que o PS não se via aliado com o CDS a direita achou que o CDS nunca se via ter aliado com o PS e até chamaram um governo contra a natura bom a verdade é que este governo prestou ao país um serviço inestimável nós estávamos numa crise económica e financeira muito grave foi o momento em que tivemos de recorrer pela primeira vez à ajuda externa do FMI que para nos emprestar o dinheiro que nós precisávamos pôs condições drásticas semelhantes às da troca bom e o doutor Mário Soares com toda a intuição política que tinha percebeu que para fazer uma política de austeridade não podia ser um governo minoritário tinha que ter apoio parlamentar maioritário bom ainda tentou a fórmula que hoje existe de nós apoiarmos no parlamento mas sem termos representantes do governo mas nós dissemos não nós só vamos apoiar se tivermos representantes do governo porque senão não faz sentido e assim nasceu esta solução bem acabou cedo acabou depressa porque houve divergências sobre temas que na altura eram muito quentes hoje já não nos dizem nada mas era a reforma agrária era o Serviço Nacional de Saúde não quanto à existência do serviço mas ser totalmente centralizado no Estado ou ser descentralizado e admitir a colaboração de medicina privada através de convenções etc bom mas em seis meses que foi quando este governo durou em seis meses deu-se este facto extraordinário todo o dinheiro que tinha fugido de Portugal a seguir ao 25 de Abril com medo do que a revolução poderia fazer às poupanças às ações etc etc foram um monte dos milhões todo esse dinheiro regressou ao fim de três meses do CDS e para o governo isto foi medito pelo então governador do Banco de Portugal doutor Vítor Constâncio o então não se refere ao governo porque ele foi ministro das finanças deste governo mas depois disso foi governador e eu fui falar com ele para escrever as minhas memórias ele disse é extraordinário a vossa participação no governo fez com que todo o dinheiro que tinha saído em 74 75 regressasse em três quatro meses bem de tal forma disse-me o doutor Vítor Constâncio que já não foi preciso fazer uma segunda venda de ouro que estava programada porque o regresso de todos esses capitais reequilibrou a balança de capitais e não foi preciso vender ouro portanto é um governo que se ficou com uma fama mas que prestou um alto serviço ao país aqui é a mesma troika que dirigiu o CDS nos primeiros oito anos está o engenheiro Mar da Costa e o doutor Basílio Horta nesta altura as nossas posições era eu era presidente do partido a gênero Mar da Costa era vice-presidente do partido e o doutor Basílio Horta era o secretário-geral tinha a seu cargo não só o pessoal as finanças as sedes os carros etc mas muito mais importante que isso a ligação com as comissões distritais espalhadas por todo o país e com os autarques que a partir de 76 eram muitos e também desenvolveu uma atuação notável deve-se aliás a ele mais do que a minha ou a engenheira Mar da Costa o excelente resultado que o CDS obteve em dezembro de 82 nas eleições autárquicas o tal em que passámos a ter 38 presentes de câmara quase 500 presentes de junta de freguesia e ficámos maiores do que o PCP em termos autárquicos nós tivemos cerca de 8 mil mandatos autárquicos e o PCP teve 3 mil e tal porque estava muito concentrado nas zonas de Lisboa e Setúbal enquanto que o CDS estava mais espalhado bem isto são fotografias de contactos internacionais nós sempre desenvolvemos muito as relações internacionais do partido ali estou com o presidente Giscard de Estão ainda bastante novo e que foi uma pessoa que eu muito admirei enquanto ministro das finanças primeiro e depois presidente da república aqui estou em Cabo Verde salvo erro com o presidente David Carcabral creio que não me engano e aqui estou na Áustria em Viena com o então chanceler socialdemocrata Bruno Kreisky que governou a Áustria durante 16 ou 17 anos foi uma coisa nunca vista mas que era uma pessoa moderada e muito interessante tive com ele conversas interessantíssimas que me ensinaram muitas coisas nomeadamente isto em 76 77 no máximo nomeadamente o valor da concertação social ele dizia não acredito em sondagens nem acredito do que me dizem os partidos políticos incluindo o meu o que eu quero é receber todas as semanas logo à segunda-feira da manhã logo à segunda-feira pela manhã os patrões e os sindicatos estão toda a manhã comigo no meu gabinete e é através deles que eu percebo quais são os problemas que é preciso enfrentar quais são os que estão resolvidos quais são os que estão para resolver e é aí que nós evitamos muitas greves que é possível evitar pelo diálogo e mais tarde o chanceler Helmut Schmidt na Alemanha diria-me exatamente a mesma coisa tinha o mesmo pensamento não acredito em economistas ele era economista os economistas são ótimos para nos explicar o que é que aconteceu mas são incapazes de nos explicar o que é que vai acontecer eu para saber o que é que vai acontecer tenho que falar com os patrões e com os sindicatos e aí sim aí vale a pena foram foram duas lições interessantes que eu logo comuniquei ao doito Sá-Cadeneiro e depois aos outros primeiros ministros com quem trabalhei ainda temos mais algumas imagens olha isto é em 1970 durante o governo do Sá-Cadeneiro uma visita oficial a Londres era a primeira ministra era a senhora Thatcher este era o ministro dos estrangeiros o Lord Carrington ali era um adjunto do Dr. Sá-Cadeneiro na G. Silvério Martiz e aqui o meu grande amigo secretário de Estado da Integração Europeia Dr. Rui Albeda Bentes que era do PSD mas que era amigo do fundo do coração e porque é que não está aqui o Dr. Sá-Cadeneiro? porque nesta viagem a Londres na ida do aeroporto até ao hotel houve um pequeno acidente de aviação vários automóveis chocaram uns nos outros não iam muito depressa mas o Dr. Sá-Cadeneiro foi o único que ficou com dor aqui no pescoço e teve que ser entrenado num hospital saiu umas horas depois com um colarinho e com a ordem de regressar imediatamente a casa e de ficar um mês em casa bom eu disse o que é que se faz? Voltamos para Lisboa disse Ana a viagem continua na mesma e você substitui e portanto eu se desafiei esta delegação com a senhora Thatcher e com o Lord Carrington numa altura em que nós estávamos a negociar a entrada de Portugal para a União Europeia e em que eu ouvi dela uma coisa que me encheu de orgulho patriótico ela disse-me a certa altura bem vocês têm que se preparar mas nós vamos pedir um período maior de restrições à livre circulação dos textos porque se os textos portugueses começarem a poder circular livremente no mercado britânico vocês arruinam a nossa indústria de texto em dois anos bem podia haver algum exagero eu disse oh minha senhora não seja não seja por causa desses dois anos bom mas ouvir da primeira ministra britânica do país onde começou a revolução industrial designadamente com a indústria de texto dizer que a nossa indústria de texto em dois anos desarruinava deles foi de facto o momento da grande satisfação patriótica esta foi uma visita social ao santo padre João Paulo II em 1980 também durante o governo do doutor Sá Carneiro foi uma viagem oficial do presidente Ramalhianes que eu acompanhei na qualidade de ministro dos estrangeiros e ele deve já tinha cumprimentado deve estar deste lado aqui e neste momento está a minha mulher e eu a cumprimentar o santo padre que era uma pessoa muito simpática e muito afável e que nos metia a todos no coração hão de reparar que a minha mulher vai vestida de preto porque isso é a exigência do protocolo do Vaticano aqui é a tomada de posse do governo do engenheiro José Sócrates em 2005 está ele ali no primeiro lugar a seguir está o doutor António Costa que era o número 2 desse governo depois estou eu ministro dos estrangeiros está o doutor Campos e Cunha que era ministro das finanças está o doutor Pedro Pedro Silveira Pedro Silvebrei Pedro Silvebrei em si aliás meu assistente que foi ministro de junto e um ministro de junto eficientíssimo e o doutor Luís Amado que foi ministro de defesa até ao momento em que eu por razões de saúde tive que sair e ele me foi substituir nos negócios estrangeiros a propósito desta fotografia queria dizer que mais para ali estaria a senhora professora Isabel Pires de Lima como ministra da cultura e já vamos falar acerca disso em uns prazer um minuto em conhecê-la nessa altura colaborámos muito bem nunca tivemos o único problema entre os nossos dois ministérios nenhum resolvemos sempre tudo muito a bem e eu fiquei amigo para sempre aqui é nas Nações Unidas em 95 e 96 fui eleito presidente da Assembleia Geral numa eleição disputada porque havia outro candidato que era o embaixador da Finlândia lá na Odu muito conhecido toda a gente muito simpático um candidato dado como vencedor à partida mas através de uma estratégia hábil que eu consegui elaborar e que peço desculpa para não revelar aqui porque queria revelar no terceiro volume das minhas memórias que tenho se há de publicar no próximo ano lá consegui ser eleito por dois terços dos votos bom dava constantemente conferências de imprensa de 15 em 15 dias com a imagem com o escudo das Nações Unidas e o número 50 porque era o ano em que a ONU prefazia 50 anos de existência e aqui o presidente está abreviado porque é presidente da Assembleia Geral foi aliás um ano fascinante quer pelo que se passava dentro da ONU quer por aquilo que eu visitei nos Estados Unidos aproveitei para visitar os Estados Unidos nomeadamente as universidades americanas os museus etc é a última foto Pedro é a última foto não é isso esta estava no princípio mas aparece no fim esta é tirada no barco de um amigo nosso aqui do Porto que ainda está vivo e que ainda ontem visitámos um senhor arquiteto Bárcio de Freitas que deve ter hoje 90 e muitos anos um pequeno barco a motor que ia de Ofir e que subia ao Rio Cávato até onde se pode subir e depois descia isto foi na descida do Rio Cávato já a meio da tarde nós já estávamos casados creio que já tínhamos os quatro filhos não é? creio que sim e portanto não sei dizer se isto foi antes se foi depois do 25 de Abril mas deve ter sido na década de 70 deve ter sido na década de 70 e e vínhamos muito satisfeitos estes passeios no Cávato eram lindíssimos e e de facto era era quase como andar no paraíso muito obrigado por este momento estes belos momentos vamos ter que acelerar um bocadinho porque ainda temos que falar sobre o livro e chamar daqui a bocadinho a nossa convidada especial relembro que temos duas assistentes a quem pode entregar as perguntas que queiram colocar ao nosso convidado caso não tenham papel e caneta servos-ão providenciados portanto estejam à vontade ainda têm mais alguns minutos para colocar questões entramos então num dos grandes motivos ou no principal motivo que nos reúne aqui hoje o seu novíssimo livro de história é um livro particularmente interessante até pela visão e expressa no título do facto de considerar Portugal como uma nação de um país não é como tal de dois mil anos de história algo que não acontece muitas vezes é um erro falar de Portugal como um país com oitocentos e tal não acho que seja um erro é uma perspectiva bom eu devo dizer que não tenho esta perspectiva há muito tempo tívia quando comecei a trabalhar e digamos quando comecei a andar eu dou Afonçê Ricos para trás eu já tinha estudado bem o Dom Afonçê Ricos tinha escrito a biografia dele mas nunca tinha estudado muito bem o que estava para trás aliás quase todas as histórias de Portugal começam numa introdução numa primeira parte por falar dos antecedentes 10 lusitanos a presença mas de forma muito breve mas breve bom e de qualquer maneira consideram que são antecedentes de Portugal e Portugal para todos os efeitos começará com a independência em 1143 ora bem o que é que eu percebi eu percebi que desde meados do século IX 800 e tal que começa a haver aqui na região de Entredor e mim mais concretamente entre o Porto e o Rio Minho começa a haver uma região demarcada que se comporta com bastante autonomia tudo começou quando o rei Afonso III de Leão decidiu conquistar esta parte que hoje é a zona norte de Portugal até o Rio Douro e encarregou disso um jovem militar muito capaz muito agredido que vivia em Guibarais e que se chamava Vímara Pérez era um magnata da região de Guibarais e era um grande batalhador confiou nesse trabalho ele conseguiu expulsar os moros até o Rio Douro e depois para lá do Rio Douro e reconquistou a cidade do Porto aos moros o rei Afonso VI ficou de tal maneira satisfeito e impressionado com as grandes qualidades de comando e de luta do Vímara Pérez que o fez com o e lhe atribuiu responsabilidades numa região que abrangia mais ou menos do Rio Mínio até o Rio Douro isto foi feito a título hereditário sucederam-lhe o filho o neto etc depois a certa altura a condensa-me uma dona que tem uma estátua muito bonita em Guimarães e depois durante cerca de 200 anos essa dinastia governou a região portocuense bem isto vem em todas as histórias de Portugal só que ninguém lhe dá uma eu decidi dizer este foi o primeiro condado portuguesse condado portanto integrado na menarquia leonesa mas com alguma autonomia que era aliás o que interessava ao rei Afonso III na mesma altura o rei Afonso III criou ou reforçou outro condado o condado de Castelo e com estes dois condados o portugalense entrega Vimara Perce e o de Castelo ele deixou a zona norte e centro da península entrega pessoas de confiança e passou a promover a reconquista cristã mais para sul até chegar a reconquistar Lisboa bem voltando ao Vimara Perce é por ele se chamar Vimara Perce que ainda hoje as pessoas de Guimarães são conhecidas por vimaranenses vem daí vem do Vimara Perce creio que há uma estátua dele no porto muito justamente porque ele conquistou o porto aos morros mas não há nem uma estátua nem uma rua Vimara Perce em Guimarães e eu vou me bater para que passe a ver porque ele era de Guimarães ali viveu ama uma dona que era para aí neta ou bisneta outras netas dele também viveu sempre em Guimarães e fundou igrejas fundou conventos fez imensas doações para que a cidade crescesse até que a certa altura um dos descendentes do Vimara Perce decidiu entrar em guerra com o então rei da Galiza e perdeu bom o rei de Leão que já não era o fosso terceiro não sei exatamente quem era não gostou nem das maldades que a Galiza estava a fazer aos portugalenses nem da guerra que os portugalenses fizeram à Galiza e portanto acabou com o reino e com o condado e assumiu a administração direta mas ao fim de 20 anos percebeu que se queria continuar a avançar com a reconquista cristã para Sul precisava de entregar a administração destes territórios a outras pessoas e então vem o segundo condado portugalense entregue ao primo do condado Henrique Dom Raimundo que infelizmente foi encarregado que foi encarregado de conquistar Lisboa aos Mouros e foi derrotado e então o rei que era já nessa altura o imperador Afonso VI de Leão e Castela retirou-lhe o condado e assumiu de novo diretamente a gestão quando vem o condado Henrique e casa com outra filha do imperador ele atribui aquilo a que nós estamos habituados a chamar o condado portugalense e que do meu ponto de vista é o terceiro porque o primeiro muito longo quase 200 anos o segundo durou um ano dois ou três e depois o terceiro teve como titular o Dom Henrique depois a do ano 13 e finalmente o Dom José Henrique que ainda foi conde de Porto Calde durante 15 anos de 28 Batalha de São Mamed até 1143 Independência de Portugal Olhando para isto desta maneira percebe-se não sei se isto saiu se saiu podia pedir ajuda para colocarem peço ao especialista senão tem aqui microfone também olhando para trás e se acharmos isto percebemos isto são quase 300 anos em que esta zona está dentro de Ouro e Minho esta zona dentro de Ouro e Minho é autónoma é liderada por uma família de pai para filho para neto etc e vai crescendo decidindo praticamente tudo sozinha e só tendo que ir uma vez por ano às cortes de Leão para prestar e portanto eu formei a convicção de que estes 200 anos dos três condados portugaleses é que geraram as condições necessárias para que com Dom Henrique primeiro mas sobretudo com Dom Afonso Henrique se lutasse animadamente pela independência de facto não foi uma ideia original do Dom Afonso Henrique ou das pessoas que estavam à volta dele há 300 anos que se vinha praticando uma certa forma de independência que acabou por ser formalizada bom mas se andarmos mais para trás nós veremos que no tempo das invasões germânicas ditas invasões bárbaras porque os romanos chamavam bárbaros todos aqueles que não eram romanos o reino suevo instalou-se desde o rio Minho até Lisboa numa primeira fase não chegava a Lisboa mas na última fase chegou a Lisboa ocupou praticamente aquilo que era o que é hoje o território de Portugal chamou ao conjunto Porto Cale a partir do nome de Porto Cale que nasceu aqui no Porto e foi um reino independente do reino zigótico ao fim de cento e muitos anos os zigodes conseguiram derrotar os suébos mas mantiveram aqui uma certa província autónoma mas porquê que os suébos vindos da Alemanha da Suábia porquê que os suébos se lembraram de estabelecer aqui nesta zona com este desfronteiro porque os romanos tinham chamado a esta zona da Península Ibérica a Lusitânia e porquê que lhe tinham chamado a Lusitânia porque tiveram de combater com muita dureza e com muita persistência a tribo dos Lusitanos que durante 15 ou 16 anos comandada por Viriato não se queria deixar dominar pelos romanos então em homenagem a essa bravura dos Lusitanos esfiados pelo Viriato mais tarde também esfiados por Sertório foram os próprios romanos que chamaram a esta zona a Lusitânia e o que é mais curioso ainda é que as fronteiras da Lusitânia romana designadamente para efeitos administrativos e judiciais coincidiam praticamente com aquilo que é hoje a fronteira entre Portugal e Espanha esta é uma das interpretações originais que o livro revela eu não sabia isto aprendi isto em conversa com vários professores e professoras de geografia e de ciências naturais cidadamente a senhora professora Teresa Fidelis da Universidade de Aveiro a quem agradeço no livro e agradeço também aqui que deu fotografias de satélite eu comecei a fazer as contas e a juntar os troços de rios e de ribeiros e depois de cúmios de montanhas que é esta conclusão a fronteira de Portugal com a atual Espanha ao norte e a leste é em 66% dois terços constituída por rios e ribeiros e há mais 20% de cúmes de montanhas só há cerca de 18% a 20% de linhas convencionais negociadas por diplomatas ou seja este retângulo que muitos historiadores ilustres do século XX consideravam destacável da Península Ibérica era realmente destacável por razões geográficas fortes tinha ali quase toda a fronteira desenhada desde que o mundo é mundo os romanos que eram grandes administradores e que sabiam muito da organização administrativa de fronteiras etc traçaram a fronteira dos chamados conventos públicos vicinórios que eram assembleias de vizinhos para fins administrativos e judiciais e isso manteve-se praticamente até hoje vamos ter que acelerar um bocadinho que já vamos ter que chamar daqui a alguns minutos a professora Isabel Porto Lima portanto no fundo o tal de Portugal que mais tarde foi independente vem vem mais atrás e depois se recuarmos dos romanos para os lusitano cá temos uma tribo Celtibera uma tribo forte que ocupava o centro de Portugal e uma parte da da Espanha atual e que se caracterizava por não querer conquistar ninguém mas também não querer que outros mandassem nela e por isso se defendeu agredidamente dos romanos bom atendendo a que vários professores ilustres da Universidade de Coimbra e da Universidade do Porto na primeira metade do século XX demonstraram que as características dos esqueletos e dos cérebros as características morfológicas do homem lusitano eram idênticas à do homem português do século XX foi aí que eu criei a convicção sei que isto é polémico nem todos vão aceitar mas eu criei a convicção de que há aqui um núcleo que se vai formando e alargando e crescendo e mergulhando as suas raízes até se tornarem independentes e por isso é que eu faço começar a história a nossa história há dois mil anos embora tendo o cuidado de distinguir entre o período em que fomos Lusitânia e o período em que somos Portugal pode não parecer atendendo ao facto de ser um grosso volume mas esta é uma obra de síntese porque estão aqui dois mil anos de história mas que desafios é que lhe trouxe essa capacidade eu queria fazer esta síntese em menos de 500 passas procurei que fossem quatro centras não consegui mas foram quatrocentas e vinte ou trigo porquê? porque havia falta de uma história breve sintética relativamente pequena do nosso país e das nossas raízes nós temos excelentes histórias de Portugal em imensos volumes Damião Pérez tem nove volumes Veríssimo Serrão tem 17 José Matouze tem Salveiro 11 ou 12 João Medina tem 10 bom ultimamente o Rui Ramos é só um volume mas são mil páginas e portanto isto não é acessível nem pelo preço nem pelo tamanho e pelo tempo que leva a ler à maioria das pessoas são histórias mais para especialistas creio que não são em regra para o grande público o grande público não tem dinheiro para comprar tantos volumes e não tem tempo para os ler nem se calhar formação especializada para compreender todos os promenores que dessas histórias são tritadas bom mas mas fazia falta creio eu uma síntese uma história breve de Portugal uma síntese para não especialistas não tenho a preocupação de escrever para especialistas que eles sabem mais do que eu e o que eu sei é o que eu li neles por isso eu digo do prefácio não trago factos novos o que eu trago é algumas interpretações novas os três condados portugueses por exemplo e outras coisas bom portanto o que eu queria era tentar através de uma síntese escrita de forma clara simples e acessível chegar ao grande público chegar aos não especialistas e dar-lhes a possibilidade de em 400 e poucas páginas com alguns mapas perceber de facto as grandes linhas os grandes momentos eu não trato de todos os reis da nossa monarquia nem de todos os presidentes e primeiros ministros trato daquilo que considero mais importante mas houve algum período histórico sobre o qual gostasse de escrever mais mas por questões de espaço houve vários houve vários para dar apenas um exemplo eu cheguei a escrever 60 páginas sobre as guerras da África no tempo do Estado Novo Guiné, Angola e Moçambique baseado nas obras que estão publicadas sobre a matéria e também naquilo que tenho ouvido e me tem sido contado por pessoas que viveram de perto esses acontecimentos mas depois mostrei a dois ou três amigos e eles disseram era melhor não escrever tanto sobre esta matéria porque ainda não há documentação suficiente para podermos ter a certeza do que estamos a dizer ainda não há há muitos documentos que estão por publicar há muitas coisas que estão por discutir e por comentar e portanto era um pouco arriscado estar a apresentar uma síntese 150 páginas vi algo que não está ainda devidamente estudado e conhecido e portanto cortei com muita pena mas a referência às guerras da África está feita em duas ou três páginas do tempo de Salazar e mais duas ou três do tempo de Marcelo que então e não vou para além disso porque não tenho a confiança necessária para poder também tive pena até porque sou professor de direito público tive pena de não poder desenvolver mais alguns aspectos que se estudam na história do direito público sei lá a origem e evolução dos municípios a distinção entre feudalismo e regime senhorial as relações entre o poder real e as cortes a organização judiciária mas isso ia mudar 600 ou 700 páginas e contrariava o meu objetivo que era apresentar uma síntese em não mais de 450 páginas Sem mais de uma hora vamos então alargar a conversa para mais um convidado como falei ela é professora catedrática e partilhou com o nosso convidado o governo há cerca de 10 anos mais ou menos Isabel Pires Lima uma salva de palmas por favor muito bem vinda novamente já é a segunda vez que cá está a cara professora o professor Freitas Amaral falou há bocadinho disse que partilharam foram dois anos julguei que partilharam o governo estiveram no governo foram ministros não foi tanto eu só pude estar 15 meses porque entretanto tive que ser operado uma coisa muito grave aqui no alto do pescoço uma operação à coluna cujo prognóstico era muito reservado e isso obrigou-me a sair do governo mas foram 15 meses em que se trabalhou muito e bem e eu devo esclarecer antes de mais nada para que não fiquem dúvidas eu acho uma enorme injustiça e não sou do PS toda a gente sabe que não sou do PS não sou socialista mas acho uma enorme injustiça que se trata o governo do Engenheiro Sócrates como se tivesse sido toda quantidade de mentiras e decisões erradas não é verdade eu aproveito para fazer aqui uma questão que é a questão que temos aqui do público que é precisamente sobre isso e se calhar já agora colocava que é que tipo de incómodo tem ou não tem por terem feito parte do governo do Engenheiro José Sócrates face aos problemas contenciosos do passado recente não não tenho nenhum incómodo até porque eu não sabia de nada e enquanto estive no governo de nada soube e durante vários anos depois de sair também de nada soube só comecei a saber quando o Ministério Público aliás ilegalmente começou a mandar para os jornais fugas a dizer que estava a investigar este e aquele possível crime etc etc bom eu acho que sobre isso nós não devemos dizer nada a não ser aguardar o julgamento infelizmente vai levar muitos anos não sei se ainda estarei vivo quando vier a sentença final mas eu não me sei pronunciar não conheço o processo não conheço a acusação não conheço também a defesa só que antes de chegar ao último recurso para o Supremo Tribunal de Justiça é que nós podemos ficar a saber o que é que os tribunais portugueses dizem sobre essa matéria até lá não sabemos nada vamos então ouvir só mas o que eu queria dizer é o seguinte eu acho que é uma injustiça condenar todo o governo do Engenheiro Sócrates quer por eventuais erros que ele cometeu na parte final desse governo quer pior ainda por todas as coisas que se vão saber do agora de eventuais ilícitos que porventura ele tenha cometido a verdade é que no meu testemunho pessoal os três primeiros anos o Engenheiro Sócrates governou seis anos quatro com maioria absoluta e dois em minoria bom desses seis anos eu considero que os primeiros três foram muito bons e o Engenheiro Sócrates que eu conheci como uma pessoa que estudava os assuntos que lia os dossiers que tinha os problemas todos na sua cabeça que assimilava as questões que as percebia logo à primeira e que sabia dar instruções corretas aos seus ministros que é uma coisa muito importante que há primeiros ministros que se deixam andar ali e tal e os ministros vão fazendo o que querem mas não o Engenheiro Sócrates dava instruções eu lembro quando parti pela primeira vez para uma reunião em Bruxelas do Conselho de Ministros de Gostos Estrangeiros da União Europeia fui falar com ele e disse que orientações é que me dá ele disse ah eu tenho alguma dificuldade não diga diga ele disse eu acho que devia sublinhar isto isto e aquilo certíssimo acertou em cheio eu fiz cheguei lá fiz isso e teve imenso efeito entre os colegas bom por outro lado assisti várias vezes porque ele deixou porque eu queria sair da sala mas eu mandava ficar assistido várias vezes e ele estava pelo telefone instruções por exemplo à senhora ministra da educação ou ao senhor ministro das obras públicas sobre o que é que devia fazer ou dizer porque nessa noite à televisão ele estava em Bruxelas eu estava com ele e o ministro telefonava ao princípio da tarde a perguntar vou à televisão como é que acha que eu devo orientar isto ou aquilo à greve dos professores à isto à aquilo mas eu só que estudava as suas instruções de uma forma absolutamente notável bom além disso e é o mais importante de tudo nós herdamos um déficit orçamental de quase 7% do PIB que nos foi deixado pelos governos de Romba Rosa e Santana Lopes 7% do PIB mais precisamente 6,83 mas 6,83 3 são 7 12 efeitos bom e em 2 anos e meio o Egei Sócrates e 2 ministros das finanças primeiro Campos e Cunha depois o Teixeira dos Santos melhor o Teixeira dos Santos conseguiram reduzir o déficit para menos de 3% pela primeira vez desde o 25 de Abril é mentira quando se ouve dizer que foi o governo Passos Quédico pela primeira vez que conseguiu pôr o déficit do orçamento português abaixo de 3% não foi foi o Egei Sócrates bom e com medidas que não eram fáceis e que representavam sacrifícios para os portugueses também houve algumas medidas da austeridade mas eram compensadas com outras eu lembro muito bem que no primeiro ano que foi quase todo o tempo em que lá esteve o Egei Sócrates na Assembleia da República no mesmo momento em que anunciou que ia ser preciso fazer um corte ou outro já não sei em que mas enfim em rendimentos de algumas classes profissionais também anunciou que tinha criado o complemento solidário para idosos que era um suplemento de vencimento mensal a todas as pessoas que tivessem mais ou de 65 ou de 70 anos geralmente bem e que tinham pensões muito muito baixas portanto aquilo que eu vi durante o tempo em que lá estive e bem durante mais outro tanto dois anos e meio três anos foi uma governação boa e lembro-me muito bem estou a dizer isto em público pela primeira vez mas tenho muito gosto de dizer lembro-me muito bem de na zona onde eu vivia perto de Cascais haver pessoas do PSD destacados militantes do PSD alguns ex-ministros do PSD a dizer que grande primeiro-ministro que Portugal arranjou pena ele não ser do nosso partido e outros ao lado a dizer ele está a tomar medidas que nós devíamos ter tomado há vários anos e não tivemos coragem isto foi os primeiros três anos depois nos segundos três anos as coisas começaram a correr pior mas não é justo em minha opinião deitar as culpas todas para os geres Sócrates é preciso não esquecer que quando Portugal começou a afundar-se economicamente foi por consequência de uma grave crise económica que nasceu na América que passou rapidamente da América para a Inglaterra da Inglaterra para os principais países do continente europeu e depois chegou a Portugal um ano e meio depois quer dizer não foi só o erro eu considero que foi um erro de em 2009 o Angelo Sócrates ter aumentado excessivamente os salários dos funcionários públicos e o abono de família etc porque havia eleições mas a verdade é que nós estávamos a atuar num clima de grande crise geral mundial considerada a mais grave crise desde a grande depressão dos anos 30 e foi por isso que não tendo Portugal grandes recursos e sendo um país com dificuldade em atender a todas as necessidades foi por isso que a certa altura nós começámos a ver o déficit a subir outra vez a subir a subir a subir e lá vem a necessidade de ajuda externa que foi a terceira atenção as pessoas quando atacam o Angelo Sócrates só falam só falam na ajuda da Troika mas foi a terceira a primeira foi do FMI que deu lugar ao governo PS e DS a segunda foi a que deu lugar ao governo do Bloco Central entre PS e PSD liderado pelo Tomar Soares e a terceira é que foi a da Troika ultimamente peço desculpa podia que não falasse se calhar da parte política que foi muito bem exaustivamente explicada pelo nosso convidado mas se calhar do ponto de vista humano como é que foi essa convivência durante 15 meses no governo porque partilhar a cultura e os negócios estrangeiros tem em comum várias coisas se puder falar bem antes de mais deixe-me enfim agradecer o convite e dizer que tenho muito muito gosto em que o professor feijão me tenha escolhido para interlocutora nesta tarde de conversa e de apresentação também ao mesmo tempo do seu último livro e eu passo já a essa parte quero só relativamente a este assunto dizer que praticamente subscrevo tudo absolutamente tudo o que o professor Freire de Abraão acabou de dizer sendo que eu exatamente centrando centrando digamos os meus comentários em torno da questão que o professor Feijão Mural referiu do déficit a questão do déficit a questão última que referiu de que realmente na opinião pública hoje parece que só terá havido aquele resgate e nós sabemos que não e evidentemente na crise que a partir com a qual a partir de 2009 o governo do Engenheiro Sócrates vai ter que lidar e que tem obviamente consequências muito grandes a nível europeu e interno dito isto gostava também de dizer que também eu não sou militante do PS nunca fui e não sou e partilho estas opiniões por outro lado queria dizer que eu estive exatamente os três primeiros anos no governo do primeiro governo do Engenheiro Sócrates portanto este período a que o professor Feijão Mural fez referência foi exatamente aquele que eu vivi no governo também não partilho uma só uma pequena uma pequena referência que fez às constantes orientações do do senhor primeiro-ministro portanto o Engenheiro Sócrates que no caso da cultura devo dizer que ele não era tão interventivo eu era ministra da cultura e na verdade não senti uma orientação tão constante como terá acontecido por exemplo com o caso da educação nem também cabe dizê-lo também não senti o apoio político correspondente evidentemente dito isto e porquê que eu falo nisto? falo nisto exatamente porque isso me permite ir a momentos que partilhamos no Conselho de Ministros em que o Engenheiro Sócrates enfim se tratava de uma questão relacionada com a cultura ligada à cultura ao campo da cultura e onde por vezes nós eu pelo menos sentia que ele tinha a preocupação de talvez por não estar muito seguro naquele campo tinha a preocupação de consultar o Conselho de Ministros e não apenas o Ministro da Cultura ou a Ministra da Cultura no caso e na verdade uma das pessoas que sempre emitia opinião nesse campo era o professor deixar de santos também o professor Augusto Santos Silva é verdade que normalmente enfim se manifestavam quando era e o professor o Ministro da Ciência e Tecnologia o Mariano Caco evidentemente e também o Mariano Caco e a Ministra da Educação naturalmente da professora o Ministro dos Rodrigues mas digamos o professor Freire General era extremamente interventivo nesse campo muito opinativo em assuntos às vezes bastante polémicos e assuntos onde por vezes havia divisões dentro do seio do foi a primeira experiência governativa sim única única experiência governativa sim e por exemplo um desses assuntos foi exatamente o acordo ortográfico por exemplo que várias vezes conversamos em Conselho de Ministro e outros assuntos junto que também ainda naquela célebre história de abre-se ou não se abre o túmulo do Afonso Henrique está lembrado e acabamos por conversar sobre isso no próprio Conselho de Ministros portanto na verdade O ambiente é sempre muito formal ou há um ambiente mais descontraído do que aquilo que nós o público comum imagina? Não eu não direi que é propriamente um ambiente descontraído mas não é um ambiente hiper formal evidentemente que não quer dizer é um ambiente medianamente formal na medida em que estou quer dizer cada um fala no momento que tenho de falar não há próprio atropelos atropelos de intervenções mas evidentemente que é que é um ambiente menos formal do que e depois há também se me permitem eu gostaria só de dizer que depende um pouco da personalidade do Primeiro-Ministro há primeiros-ministros que são muito formais e muito rígidos posso citar o professor do Carvalho Silva há primeiros-ministros que são muito informais e muito com pistas digamos assim posso citar o Dr. Francisco Balcebão e há primeiros-ministros que ficam num meio-termo que me parece talvez o mais razoável que foi o caso nomeadamente do Angelo Sócrates e de outros que eu também conheci e que realmente sem fazer do Conselho de Ministros uma uma cerimónia solene quase foda-bre em todo caso também tem que manter um certo formalismo uma certa ordem não há pessoas a falar duas ou três ao mesmo tempo é impossível claro é isso mesmo cada um fala num momento e em relação ao diálogo que mantiveram como representantes máximos das respectivas áreas por exemplo a questão do acordo ortográfico da política da língua como é que foi esse diálogo ao longo desse tempo como certamente saberá o Ministério dos Gostos Estrangeiros tutela tutela aquilo que hoje se chama Camões bem o que se chama normalmente Instituto de Camões mas hoje tem outro nome que chama-se Camões para cooperação e língua língua e cooperação bom mas o conhecido pelo Instituto de Camões enfim o Ministério dos Gostos Estrangeiros tutela o Instituto de Camões o Instituto de Camões tem como como objetivos a política da promoção da internacionalização da língua e da cultura portuguesas no mundo e até mais portuguesas de língua portuguesa também no mundo e portanto naturalmente que nesse é um dos campos onde o diálogo entre o Ministro dos Gostos Estrangeiros e o Ministro da Cultura tem que ser intenso porque muitos dos conteúdos que vão ser internacionalizados provém evidentemente de organismos ligados ao Ministério da Cultura ou das linhas orientadoras que também o próprio Ministro da Cultura estabelece para a internacionalização da cultura não é? portanto tem que haver um diálogo e nem sempre é fácil e depois há uma há tradição de uma espécie de guerra entre o Ministro dos Gostos Estrangeiros e o Ministro da Cultura quanto a quem deveria tutelar o Instituto Camões ora eu como acho que realmente o Instituto Camões deve ser tutelado pelo Ministério dos Gostos Estrangeiros acho que é lá que ele está bem e que deve permanecer lá talvez por isso porque o Ministério dos Gostos Estrangeiros é que tem a rede de contactos internacionais portanto faz todo o sentido e que define a política genérica de internacionalização enfim de toda a internacionalização não apenas os conceitos culturais exatamente e os conceitos culturais e tudo isso e portanto faz todo o sentido talvez talvez por esse facto também e certamente pelo pela grande pelo facto do professor Feito João Amaral ser um homem de cultura e que obviamente entende o que está em causa no Ministério da Cultura prestou sempre muita atenção a este diálogo entre os dois Ministérios que foi sempre muito profícuo e que nos conduziu a montarmos algumas ações mesmo nesse curto ano um ano e pouco de promoção da língua da cultura portuguesa e se me permite já agora lembro-me de que houve já não sei qual foi o problema mas houve um problema que era difícil e que nós achávamos os dois que ainda não estava suficientemente esclarecido e amadurecido para poder ser objeto de uma decisão política conjunta e então criámos um pequeno grupo de trabalho salvo com duas pessoas do Ministério da Cultura e duas pessoas do Ministério dos Estrangeiros que aprofundaram a Natéa e nos apresentaram um pequeno relatório que nos permitiu depois decidir mais facilmente em vez de andar dois anos em guerra em dois meses de paz conseguimos chegar a uma decisão e porque muitas vezes é difícil é difícil aos próprios ministros colocar as fias dos seus ministérios a conversarem entre si às vezes isso é muito difícil de fazer mas às vezes o facto de um mar em concreto mexer com dois ou três ministérios isso não é a melhor forma de não acontecer nada ou seja só gera conflito de interesses por exemplo a questão do acordo ortográfico que trago novamente a Alissa envolve três ministérios então envolve sim envolve antes de mais é uma questão do Ministério dos Estrangeiros porque é um acordo internacional portanto evidentemente é política internacional portanto antes de mais nada é o Ministério dos Estrangeiros que tem as rédeas de processo e depois evidentemente que são pedidos pareceres aos Ministérios da Cultura da Educação também da Ciência e Tecnologia porque há consequências muito muito imediatas relacionadas com esses campos mas deixa-me acrescentar uma coisa por mais esforços que se façam é completamente impossível conseguir uma orgânica ministerial em que não haja matérias que envolvam dois ou mais ministérios cada vez mais as questões ambientais têm que ser tratadas em conjunto ou com a indústria ou com a agricultura ou com o comércio ou com o turismo quer dizer e nesse aspecto o nosso governo não sei se foi por decisão do primeiro-ministro se foi por sugestão do Pedro Silva Pereira a verdade é que o nosso ministério teve uma lei orgânica o nosso governo esse governo teve uma lei orgânica que inovou e que tanto quando sei essa inovação mantém-se que é em vez de dizer o Instituto Camões pertence ao Ministério dos Gostos Estrangeiros ponto final pertence ao Ministério dos Gostos Estrangeiros com já não sei se é a colaboração a participação a audiência dos Ministérios da Cultura da Educação ou seja define-se qual é o Ministério principal qual é o Ministério que tem a responsabilidade maior sobre aquela matéria mas sem deixar de referir que há outros que não podem deixar de ser ouvidos e se porventura os dois ou os três ministros competentes não chegarem a acordo entre eles o que pode perfeitamente acontecer então aí vai-se ao preceito constitucional que diz que a coordenação entre ministros pertence ao Primeiro-Ministro portanto os ministros põem o problema ao Primeiro-Ministro ele faz uma chamada arbitragem eu penso assim penso assim acho que ambos têm razão juntando este aspecto e aquele eu participei em variadíssimas reuniões não com a Cultura porque não foi necessário mas em variadíssimas reuniões com o Ministério da Defesa com o Ministério da Administração Interna que tinha a GNR e a Polícia por exemplo sobre que tipo de forças de segurança é que devíamos mandar para Timor a seguir a tentativa de invasão à Indonésia contra o referendo que deu em resultado a maioria enorme a favor da independência bom e quando há problemas muito sensíveis e que têm que ser vistos em conjunto por vários ministros normalmente a reunião faz-se em solbento com o Primeiro-Ministro se os ministros estão de acordo tudo bem se há divergências o Primeiro-Ministro diz eu penso que deve ser assim a nossa sessão já vai muito longa e estamos quase a terminar daí que também não tínhamos tempo para a questão que está aqui formulada que tem a ver com questões políticas que já foram parcialmente respondidas pedia só uma última pergunta cara professora em relação ao livro que também sobre o qual também veio cá falar sei que não teve tempo a ocasião de ter uma leitura muito exaustiva não li como deve ser e assim selecionei o que é que achou desta viagem conduzida pelo professor Freitas do Amaral em relação a dois mil anos de história eu acho que quem é capaz de fazer eu acho absolutamente brilhante ser-se capaz de fazer uma síntese destas porque como eu teria maior das dificuldades em fazer uma síntese sobre um assunto um assunto desta natureza tão amplo em tão pouco e numa linguagem tão acessível de facto é uma linguagem muito acessível e ainda por cima muito ajudada essa síntese pelos mapas também pelos desenhos que importa aqui a referir que são da autoria do seu filho do primo de um primo portanto tudo isso ajuda a tornar o livro mais acessível ao grande público e acho que isso é tanto mais extraordinário que o professor Freitas do Amaral tenha conseguido fazer isso quanto arrisca arrisca de facto certos certos certas interpretações como aquela que acabou de referir relativamente aos três condados portugaleses arrisca uma série de sugestões eu gostei muitíssimo daquilo que li e gostava se calhar de o interpelar aqui relativamente ao assunto relativamente aqui na parte já final nas suas conclusões nas suas conclusões diz uma coisa que de resto me agradou muito mas talvez seja melhor eu dizer ao contrário porque estou quase estou a começar pelo fim e não quero começar pelo fim o professor Freitas do Amaral logo no início do livro considera que os três pilares que são os três pilares que digamos justificam de alguma forma e asseguram a nossa independência ao longo destes séculos são três aquele identifica um deles como sendo a vontade coletiva de defesa outro uma ou mais grandes potências aliadas como garantes e aquilo que ele signa por espaço de contrapeso e segurança e o professor Feijão Rural articula este espaço de contrapeso e segurança articulou com aquilo que podíamos dizer que é uma espécie de interpretação da existência de uma espécie de destino universalista português aliás termina com uma frase citando uma frase de pessoa que remete de um modo metafórico é bem verdade mas remete para esse hipotético ou presumível ou aceitável ou defensável conforme nos posicionemos destino universalista português e a propósito deste pilar espaço de contrapeso e segurança o professor Feijão Rural interroga-se sobre se é possível manter se é ou não possível manter esse espaço de contrapeso e segurança na sequência da nossa da perda das colónias e da perda portanto do Portugal ultramarino perdido o Portugal ultramarino é possível manter esse pilar eficazmente e pelo que aqui diz acha que sim acha que é possível quer dizer acha que é evidentemente que é que é que esse pilar está sustentado e sustenta-se sobretudo em que? é naquilo que em última análise pode sintetizar da palavra diplomacia não é verdade? da palavra diplomacia e salienta que a diplomacia tem muitas vertentes ela 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 no fundo não o diz assim mas a diplomacia tem vertentes que são de defesa vertentes que são culturais vertentes que são linguísticas etc etc e o pessoal numera aqui uma série de dados que hoje permitem sustentar este tal pilar de contrapeso e segurança por exemplo um exemplo só não vou por exemplo o facto de termos sido cofundadores da CPLP esse é um dos pilares é um dos elementos que contribui para este pilar de contrapeso e segurança enuncia quatro ou cinco ou cinco ou seis eu perguntava-lhe porquê que não considerou nestes nestes pilares a integração na comunidade europeia na União Europeia talvez porque não me lembrei talvez porque é que me surpreendeu pois de facto é surpreendente e podia perfeitamente ter integrado teria de ter referido isso porque também contribui muito evidentemente contribui muito para ajudar a manter a nossa independência aquilo que durante séculos foi considerado como o perigo castelhano depois transformado em perigo espanhol hoje em dia praticamente não existe porque somos membros da União Europeia somos membros da NATO nenhum dos outros países iria tolerar que houvesse qualquer tipo de invasão ou de ocupação ou seja que de facto não me ocorreu e acho que tem toda a razão fazem falta mas a explicação de não me ter ocorrido isso é talvez a seguinte quando eu faço a pergunta na página anterior se Portugal pode manter a sua independência nacional perdido o ultramar porque foi feita a descolonização e ela era inevitável digo eu umas páginas antes mas hoje não temos esse grande espaço que tinha sido imperial e que depois passou a ser colonial e depois passou a ser ultramarino bom perdido isso há muitas pessoas que atendem sobretudo à direita há muitas pessoas que atendem que Portugal já não tem viabilidade já não é capaz de se sustentar e que está à mercê das circunstâncias volúveis da história de razão espanhola do ESA exato diz-me só dizer o texto é catástrofe o conto que é um conto admirável ao meu ver bom mas portanto eu estava na minha mente nesse ponto a querer responder às pessoas que eu tenho ouvido defender que acabado o ultramar acabou Portugal e que mais década menos década isto será tudo integrado ou em Espanha ou na Europa ou seja do que for mas Portugal deixa de ter viabilidade como país independente ora o que eu queria era demonstrar que primeiro isso não é assim durante a primeira dinastia Portugal não tinha colónias nem sequer tinha ainda chegado aos Açores e à Madeira e a verdade é que foi independente durante toda a primeira dinastia teve que defender-se teve que batalhar teve que perder algumas vidas mas a verdade é que conseguiu segundo nós podemos ir buscar o tal espaço de contrapeso e segurança que nos torne maiores faça um vizinho muito grande toda esta ideia nasceu numa frase que eu considero genial que é a do a do Gomes e Anos de Durada quando ao explicar as razões da Ida Aceuta tem esta frase absolutamente extraordinária nós tínhamos que ir à procura de mais alguma coisa porque de um lado nos cerca o mar e do outro temos muro com castelo ora esta ideia de um pequeno país semi aprisionado entre entre o mar e o muro com castelo e que tem de partir para fora desta prisão para conseguir ter mais espaço ter mais peso ter mais homens ter mais recursos ter mais dinheiro ter mais vida ainda eu acho que nós nestes 40 anos provavelmente sem que os governantes tivessem a plena consciência disso exceto quanto à CPLP porque aí houve evidentemente consciência de criar a CPLP tal como há a comunidade britânica como há a comunidade francófona com a União Hispano-Americana há uma comunidade de países de língua portuguesa curiosamente concede em Lisboa 20 anos depois da descolonização Portugal consegue estabelecer com todas as ex-colónias um acordo internacional celebrado em termos paritários para criar a comunidade dos países de língua portuguesa CPLP concede em Lisboa dir-se-ia que 10 anos antes Guiné Angola e Moçambique pelo menos os 3 territórios onde o guerre nunca aceitariam que a sede fosse em Lisboa pois naquela altura aceitaram mas nós temos que ir muito para além disso nós temos que valorizar é o que eu procurei dizer nós podemos e devemos valorizar todos os nossos contactos o Dom João II ou os homens do Dom João II chegaram ao Canadá chegaram à América Central chegaram ao Brasil percorreram toda a África Ocidental e Oriental chegaram à Índia enfim já no reinado do Manoel I e depois fomos ao Japão e à China quer dizer tudo isto que a nossa história registra tem de ser hoje reconvertido em relações diplomáticas no plano político cultural educativo financeiro comercial para que Portugal tenha de outra maneira completamente diferente e em circunstâncias completamente distintas a mesma capacidade de como é que eu ia dizer de transformar em geografia da nossa política externa a geografia da nossa história penso que é um excelente remate da nossa sessão uma salva de palmas para o nosso convidado agradeço uma vez mais a presença do professor Diogo Feitas do Amaral da professora Isabel Pires Lima nós voltaremos no dia 9 de dezembro daqui a 3 semanas com Álvaro Domingos como convidado o conhecido geógrafo tem um novo livro Volta a Portugal um livro altamente recomendável não falta essa sessão que será às 7h30 para já o professor vai estar disponível para os autógrafos para assinar livros no FEA muito obrigado a todos